Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal Estrelazando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Crianças na internet. E, bom, embora eu não tenha visto esse vídeo ainda, eu tenho quase certeza do que ele vai estar mostrando aqui, porque criança na internet é uma merda muitas das vezes, tá ligado? Dependendo de que parte da internet que ela tá acessando, é claro, né? Se for um Xavier Vídeo, isso eu não recomendo, obviamente, mas... Enfim, bora assistir aqui naquele meu esquema de sempre pra vocês verem as reações, até pra ver o que ele estará mostrando, porque, mano, esse vídeo aqui, eu não lembro de um último vídeo dele ser tão longo assim, tem 25 minutos, então ele deve colocar muito vídeo aqui de criança na internet, muitas coisas aqui desagradáveis e, ao mesmo tempo, divertidas, porque é o Felca me mostrando, né? Então é isso, só bora ver aqui naquele meu esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa, a Black Shark está aqui, ó! Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o React, e, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Você bota o celular na mão de uma criança, informação, cabecinha fraca, está aprendendo? Vai sair isso daqui, ó! Como fazer maconha Play-Doh? Não é só maconha, não, é maconha Play-Doh ali, ó! Como fazer maconha Play-Doh? Esse Play-Doh é o quê? Giro de cor de droga? Já vou começar com o YouTube aqui, por favor, YouTube, eu sei que você me adora, tá bom? Eu te adoro, mas é o Felca que está falando sobre isso daqui, tá ok? Porque, né, não vai me classificar depois com um vendedor de orégano, tá ligado? Porque, né, vocês têm safaria, né? Então, por favor, continue me amando uma da forma certa, tá bom? Amém? É K9, não. Maconha Play-Doh eu nunca tinha visto. Play-Doh. Que diferente. Que merda é essa, gente? Maconha é K9. É, provavelmente... K9, não. K9 é muito forte. Criança mexer com K9. Cara, o Felca ele está com algum problema no nariz, mano, que parece que todo vídeo que ele faz, ele parece que ele está com o nariz entupidaço, meu irmão, tá ligado? Esse nareba aí deve estar com cheio de orégano. Enfim, sei lá. K9 zumbifica. Maconha Play-Doh, que doideira. Maconha Play-Doh. Maconha Play-Doh. Ah, não. Acho que ele quis escrever massinha Play-Doh. Aí, ó, ele queria escrever como fazer massinha Play-Doh. Ele botou maconha. Maconha Play-Doh. Achando que era K9. Como é criança que vai fazer K9? K9 é só na Cracolândia. Não sei, pô. Isso daí eu não conheço. Você está sabendo demais, hein, Felca? Eu estou aqui, gente, para ensinar a fazer massinha Play-Doh. Rapaz, que uma falta de supervisão dos pais não faz. Meu pai. Maconha? Hoje o seu pai vai falar sobre criança na internet. Nunca sou eu, né? Eu gosto de me chamar assim, pai, mestre, lorde. Lorde Felca. É, percebe que eu sou megalomaníaco, eu sou narcisista, egocêntrico e egoísta. Egoísta. Eu também assumi o dia todo. Não consigo pensar nos outros em nenhum momento. Eu sou doente que faz uma interpretação da realidade e reverte ela, assim, e acredita naquilo que eu criei. Como se fosse a realidade em si. Eu acho muito mais importante do que eu sou. Isso se chama esquizofrenia, Felca, também. Não se esqueçam. Para mim funciona. É um mito que vocês acreditam. E assim vai. Eu já falei com isso que eu sou psicóloga, mas não adianta eu mito para ela também. E fala assim, Felca, as pessoas te pegam uma figura paterda. Isso é perigosíssimo. Porque as pessoas adoecem. Adoece. E você tem que tomar cuidado. Eu falo, deixa que pegue mesmo. Estou nem aí. Eu não consigo pensar nos outros. Não só me importam comigo. Não tem jeito. Alguém entendemos já essa parte aí. Não, Felca, você tem que ter responsabilidade com o seu público, mas eu não consigo. Eu não consigo me importar com as coisas. Eu não consigo fazer... O que eu posso fazer? Ele fala assim, ah, então você não tem que ser seguido. Daí eu também acho. Daí eu vou concordar com você. Vai fazer o quê? As pessoas seguem. Se tu está dizendo... Nossa, sempre tem bosca rodeando. Vamos ver a criança ainda. Bora, vamos, vamos. Mano! Não! Ai! Nossa, fazer um caldo... Ai, meu Deus! Mano! Guilherme! Guilherme, pelo amor de Deus, se você fizer isso, mano, você vai levar tanta chinelada nessa raba, bicho. Caralho! Uma por ter estragado a minha rede, a outra por ter me feito quebrar o chão com a minha cabeça, tá ligado? Porque o chão é caro, o piso é caro, tá ligado? A cabeça não... Enfim, mas... Né, Guilherme? Por favor, né? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, já saiba disso, mano, tá? Já saiba disso, mano. Essa criança aí... Pô, você vai me desculpar. O momento que você está na rede é pra você descansar. Porque se os seus problemas, chega um Goblin desse daí e sabota teu sossego. Na hora vem a ideia de fazer um caldo mesmo. Olha, a faca tá fiada, hein, bicho. Faca de cozinha de passar pão ali tava com a mão no talo. Um fervidinho, um panelão, uma sopa, uma... Uma sopa pra nóis. Uma sopinha, um negocinho, um... Fala assim, não, é que criança é pura, chega um duendizinho desse cheio de maldade. Ele teve todo o trabalho de, ó, ele posicionou a câmera, ele foi por trás da rede, ele encerrou a cordiga e saiu o homem dormindo. E encerrou o fiozinho, isso aí é puro, pô. Não desculpa, isso aí é os cravinhos da maldade, pô. Isso aí, desde novinho, tem a maldade no coraçãozinho pequenininho dele. É a sementinha do mal. Nossa, mano. Ai. Fica lá. Ah, vai apanhar, mano. Vai apanhar muito, coitado. Sem saber pra onde ir. Coitadinho, o cara na rede descansando, um momentinho sagrado do descanso. Do nada, ele sente uma dor absurda em todo o corpo. Irradia, a cabeça se irradia pra todo o corpo. Nossa, bicho. Ele fala, o que que tá acontecendo? Na hora ele pensa, eu morri. Eu não sei como, mas eu morri. Deve ter morrido. Não é pena, morri de repente. Caraca, mano. Mano. Acontece. Daí olha pra trás, tem um goblinzinho desse voltando pra toca. Correndo, voltando. Meu Deus. Um buraquinho de onde que ele saiu. É de deixar qualquer um alterado. Olha, é de puxar uma carabinazinha assim, bom. Tipo, o melhor meme do mundo é o Trollface, que o cara é meio assim. Nossa, essa é a imagem desse garoto com a câmera que deveria estar em 144p, né, de resolução. Com essa careta dele, ficou um negócio esquisito pra caraca, mano. Parecia um negócio da Deep Web mesmo. Aquela coisa bem, bem, sei lá, mano, de terror. Sei lá, mano, não sei. Coisa horrorosa, bicho. Ficou pior do que o Trollface. Esse é o Trollface, que bacana. Não, não. Criança come cabeça de calopsita. Não Rapaz, criança tão Tão diferente De repente me deu uma fome Ai Ainda bem que isso daí não era uma rola Ai Que horror que eu falei Ai Agora é a melhor parte Eu gosto de sentir o sangue na minha boca Cruzes É meu filho, eu não te criei pra isso Mas não foi você que me criou, mãe Foi as vozes Cruzes Brincadeirinha É, só colocar na boca, né, brincando Brincadeira de família Brincadeira deles, a mãe com o filho Pô, família feliz, que amor, fiquei feliz agora A mãe brincando Agora, vídeo de 2010, se a calopsita aí Deve estar só o osso Quer dizer, assim Faz tempo Só o ossinho Agora, é triste A calopsita não vive tanto Até dois anos, acho Vive dois anos Sei lá Não entendo da disso O bicho deve estar só o Deve estar empalhado, sei lá O esturricadinho Quer dizer, assim Deve estar só o O O O fiozinho Isso é uma criança onde, bicho Isso é uma adolescente Quem sofre é os pais, né As primas tudo falando assim Não, nunca mais Volto na casa do Thiago Ele falou assim Ah, isso é TDAH Com certeza Você viu o que ele fez, Lourdes? Não, o que que tá acontecendo? Não fiquei sabendo Não, gravou as meninas Tudo com a Buda de fora Falando que ia É... É coube É f*** 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 Que é inglês Que é pior Eu não sei onde que ele Aprende essas coisas Eu já falei Pra tirar a internet Isso é Discord Isso é coisa de Discord E as tia tudo falando assim Tiago, vem aqui agora Sai do banheiro, menino E o que que você fez Que você colocou pinto aonde? Você colocou pinto aonde, Tiago? O Tiago só no banheiro trancado Falando assim É... Só quando eu terminar Minha... Minha punhetinha Ai, que saudade, gente Que dá saudade Da minha época de punhetinha É... É 30 minutos atrás No caso Mas já dá saudade Mano, esse cara É muito maluco, mano O que que esse cara Fala, mano Meu Deus do céu Na moral Não tem filtro, não, cara Não tem filtro, na moral Nem um pouco Cabelado de dor F*** Mano M... Setembro, hein Esquece setembro Agora, pegar um aplicativo De bíblia online Bíblia digital Esse não tem, né Esse é ruim Esse é criançada Mano É sério que fizeram Um aplicativo De simulação De fumar cigarro E os pais Deixam a criança Brincar com essa menina Deixa eu bater Né, filho Aí a criança vai Cresce Tem interesse em experimentar O de verdade Porque esse daí Vai ficar sem graça Um dia, né Esse daí vai ficar sem graça Não, pô Ô, pai Ô, pai Olha só Eu tô querendo fumar Aqui de verdade Eu vou fumar Não quero nem saber Bom, meu filho Mas esse daí faz mão Aquilo era só uma brincadeira Não, mas eu sei que você existe De verdade Eu quero pegar Não, você não vai Então tá bom, pai Obrigado Aí chega no colégio Aí tem um amiguinho Lá, aqui, ó Consegui pegar do meu pai Pô, deixa eu experimentar também Vai, pum Aí pronto Começa a fumar Desde cedo Vou te contar, meu irmão Olha, tanto aplicativo legal Pra inventar Ele vai inventar Aplicativo de cigarro Tá de sacanagem, meu irmão É verdade Não, mas isso aí Eu não gosto É pó E qual é que é? É vape? Aplicativo de vape Olha aí Você chupa A bundinha do celular E solta Qual que é? Como que faz aqui? Ah, não Seu Alca Tu não vai fazer isso não, né? É vape Isso aqui tem na iOS Cadê? Olha Você pega assim, ó Ó Hum Hum Daí você puxa Hum 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 Rapaz Eu tô pensando Em outra coisa agora Que Já pensou assim De repente fazem um aplicativo É Simulando que você está É Como eu direi É Linguando Alguém ali Com as pernas Enfim Não vou falar muito não Porque já inventaram Esse aplicativo de cigarro Daqui a pouco Vai que tem algum programador Aí na No vídeo, tá ligado? E inventa essa merda aí também Se é que já não existe, né? Sei lá Hum É bom, hein? Depois que chupa Você Você sopa Você sopa pra soltar Olha aqui Só Hum 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 Dá e sai a fumaça Rapaz Isso aqui é bom mesmo, hein? Agora Daqui a pouco vai ser o quê? Cachimbo de crack? Aplicativo de cachimbo de crack? Essa criança vai amar Vai ser febre As escolas Outra coisa Uma ideia bacana Que eu tô tendo Olha que legal Que agora minha cabeça começou A operar Aplicativo de ampola de morfida Você puxa Você puxa Você ferve Da colher Ou heroína Você ferve Mano Tá bom, Felca Por favor Por favor, YouTube Pelo amor de Deus Repito Repito Não sou eu que estou falando essas coisas Estou vendo um vídeo De um cara branco falando dessas coisas Ok? Eu não sou nocivo ou perigoso Tá bom? Ok? É Tá bom Mulher E você bota o agudãozinho E você pega uma ampola de... Pariu, hein? É com uma agulha Com uma sirinha Você puxa aquele caldo Tá bom, Felca, já entendemos essa parte já, Felca Caraca Não precisa dar detalhe, mano Tá vendo? Olha que bacana Não dá detalhe E daí você vai estar com uma ampolinha aqui Daí você faz assim Ah, estou injetando Heroína Não dá detalhe não Não, não, não Não é barato não Daí aqui vai estar uma imagem de uma... Não, não dá essa ideia Peraí Daí aqui vai estar uma imagem de uma ampolinha de heroína Assim, uma ampolinha Com uma seringuinha Opa, pera aí O cara Daí no que você coloca assim Ela vai... Entrando na tua veia A criançada Toda criançada vai brincar Vai seguindo aquela substância na tua veia Assim, olha que bacana Ideias que a gente vai tendo, né? Legal São várias opções A pessoa que tem uma cabeça pra coisa Pra criar coisa mesmo Ela vai... Ela tem várias ideias Outra coisa Você pode ir mais além também E fazer o aplicativinho Não só de injetar Mas de extrair a heroína do ópio Você planta o ópio Isso tudo Caraca, mano Ô, Felcão Você planta o ópio E vai dar aquela papoula assim Bem bonita Aquela papoula Que o ópio ele é uma planta Uma flor Que dá uma papoula assim Gente, se vocês prestarem atenção Nessa parte ele colocou a foto do bagulho Tá ligado? Eu vou ter que censurar essa parte Porque da outra vez que eu vi um vídeo Foi do... Eu acho que do Luba Se eu não me engano Que ele colocou um trecho De um gato Com orégano E orégano, entendam Que é a droga que ele tá falando aqui Uma das drogas que ele falou aqui Com orégano na boca E por causa desse trecho Eu fui classificado como nocivio perigoso Tá ligado? Então Eu tive até que tirar um vídeo Então Eu sei que deu ruim Por causa dessa parte Tá ligado? Então é isso Se vocês viram que tá censurado É por causa disso Não dá Daí você faz umas fissuras Umas incisões naquela casca E daquilo vai brotar uma seiva Você extrai aquela seiva Você resseca E daí vai dar o ópio Pra quê, mano? Vai ressecar Você tem que ressecar Se não, não dá Você tá sabendo demais, hein Você vai ressecar o ópio E daí você vai restrair a heroína Tá, tá, tá Mano Daí vai aparecer uma seringuinha assim E dessa seringuinha Você coloca no bracinho da cria Da... Bom A mãe chega no quarto A criança tá pitando Aí a mãe fala Fala, que é isso, filho? Fala, hum É com a nove A ampola acendendo assim O cachimbo E a criança, hum Aquela pedra no iPhone 1 da criança Assim, hum Esse aqui é o extrato só, mãe Daí a mãe fala Filho, você mudou Você era um menininho tão bom Dava oi pras visitas Conversar E o filho fala Pois é, mano Isso é tudo coisa que acontece na escola Vai tudo pra minha cabeça, sabe? Hum Daí ela fala Pois é Puxa E a criança pitando E esse aqui é só o aplicativo Tem o S3 baixado E eu já tô construindo um império de Fetanil De... 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 Afetamina É anestésico É de cavalo É ketamina A senhora não vai entender Daí a mãe fala Puxa, filho De agora Agora vai baixando a pornografia No seu também, ó vagabundo Porque hoje eu não tô bem Hoje eu não tô ligado Eu acordei bem hoje Eu dormi mal Humano E vai rápido Senão vai ficar ruim pra senhora Se eu vejo o Guilherme falando assim Com a minha mulher Falando essas coisas Mandando, fazendo E acontecendo E falando que vai fazer Minha me acabou E não sei o que Você já sabe o que eu vou fazer, né? Enfim Ih, rapaz Que eu vou resolver de outro jeito De manhã Ah, socorro Socorro, aberração Aberração Tô querendo um Uma aberração Lixo Ai, caralho Lixo Eu vou deixar lá na porta da FB Em você Mas fez marginal Fez bem mal Marginalzinho Lixo Não gosto Eu odeio marginal Não suporto Você não tem ideia Lixo Tá bom? Vou contar tudo pro teu pai, desgraça De crassi que é a droga É a droga É a droga É a droga Meu Deus do céu Agora uma coisa que acontece no YouTube O movimento entre a criançada É fazer uns canais com os nomes meio Duvidosos Questionáveis mesmo E são vários Que são criados todos os dias Olha, você vai entender Por exemplo Olha esse daqui A criança vai abrir um canal de games Ela faz isso daqui, ó Piroca Games Mano Meu Ah, mano Não, não Não é possível, cara Tá de brincadeira Só tem dois inscritos lá, mano Botou ainda O desenho da rola Ah, caraca, mano Mano Então você vê Tem esse daqui também, ó Porra Games Puxa Ali, ó Que isso Porra Criançada é criativa, né Puxa Puceta Games Mano Meu Deus Mano Essas crianças aí, mano Não tão puras não, cara Nem um pouco, mano Essas aí com certeza vivem Vivem no Xavier Vidros, cara Que é um site aí de vidraçaria Eu acho que eu já trouxe aqui pro canal Você sabe o que eu tô falando Enfim Meu Deus Olha só Mano E a foto é a bandeira do Do Flamengo, cara Puxa Puceta mesmo ali, ó Puceta Games Rapaz Será que isso aqui tá É buceta, bicho Olha, ó Buceta Games, é É buceta mesmo Puxa É que Diferente Por que que não coloca um Funny Games Um Diversão Gamer Games Diversão Games Por que buceta Porra Piroca Games Por que Que acontece isso Isso aí é funilado De um jeito assustador Tá, pessoal Isso aí eu Eu continuo me surpreendendo Até hoje Olha só esse daqui Por exemplo E pega aqui, ó Olha o que eles fizeram, ó Esse aqui mesmo Ritter Games Que isso Meu Deus Ritter Parece uma loucura O Ritter batou milhões Por que que Por que que ele tá Aqui no Mano Não, Ritter Games Você tá errado Você tá errado Não tem muito o que dizer, não Você tá no erro, irmão Corrige isso daí Dá uma repensada aí Em geral, pô Isso aí não é legal E tem até skin O skin do Ritter Com uniforme Ritter Games Que isso, bicho Não, isso não tá certo não, irmão Você tá no erro mesmo Mano Caraca Cadê os pais dessa criança, bicho Não é possível Caraca O moleque botou Mano Caraca Eu tô Sei lá, eu tô sem palavra, cara Na mão Eu tô sem palavra com isso daí, mano Vou te contar Caraca Você tá errado completamente Corrige isso daí, tá bom Seu bem mesmo, assim Pensando em você Porque você tá errado Com certeza Com certeza absoluta Tá no erro Tá sim Ainda você vai excluir Uma boa parte do seu público Que não gosta do Ritter Imagina Imagina Vamos supor Que Esse menino Sei lá, menina Sei lá, não sei Pode ser uma menina também Estoura do nada Aí Ele chega a 100 mil inscritos E aí ele vai ser anotado pelo YouTube E aí do nada Ele pode pegar a plaquinha Mas de repente a plaquinha nem chega Porque ele vai ver esse negócio Eu não sei, cara Também não sei como é que vai funcionar Esse negócio aí Mas Caraca Claramente fazendo alusão Ao cara que fez A maior merda Uma das maiores merdas Da humanidade De tirar várias e várias E várias vidas Genocida, no caso E Mano, eu não sei Como é que o YouTube Reagiria isso daí, cara É porque assim Como ele não é conhecido Meio que Passa batido Mas se fosse alguém conhecido Um felca da vida Ou alguma coisa do tipo Fazendo esse tipo de canal Com esse nome Muito provável que daria merda Uma merda grande Tá ligado Mas Né, criança Vou te contar, mano Caraca É pior do que eu pensei, bicho Na moral Criança na internet é pior do que eu pensei Na verdade é quase todo mundo Pouca gente que vai sobrar pra você E o que vai sobrar É só gente esquisita, irmão Revê Vai sobrar muita pouca gente Pra você se comunicar Vai ser um pessoal esquisito Vai ser só gente estranha Que gosta do Hitler É pouca gente Muita pouca gente No Brasil, principalmente Quase ninguém Um pessoal diferente Totalmente diferente Da sua... É diferente mesmo É por você mesmo que eu tô falando Muda Muda sim Caraca Ah, é Com certeza É bom mudar Fica a dica aí É bom mudar É bom mudar mesmo Só o pessoal mais diferente Pra assistir teus vídeos de Sky Wars Só vai sobrar uma Uma gente diferente, tá bom? Ai, ai Heater Games Porra Games Proceta Games Que isso, mano Puxa É criativo Mas de uma coisa Eu tô lendo esses nomes aí Porra Games E tudo mais Tá vindo uns lampejos aqui na minha cabeça De... Porque a minha cabeça começou a trabalhar Legal Tá operando Faz o seguinte Vou aproveitar que eu tô nessa onda criativa Vou lançar uns nomes aqui O pessoal que quer criar canal Já pega a caneta e começa a anotar É Massacre Games Entendeu? É Massacre Games É... É... Ovário Games Ovário Games Ai que bag... É... Semen Gamer Semen Gamer Não, não Não Semen Games Semen Games Semen Games Esse é... Ai que diferente, né? Entendeu? Olha que criativo Semen... Semen Games Não Semen Games Semen Games Útero Games Útero... É... É... É menstruação É... Leite de homem Plays Não Games Leite de homem Games Leite de homem Games Leite paterno Leite masculino Gamer Leite masculino Games Não, esse aí é muito mau gosto Malt Setung Plays Malt Setung Malt Setung Games Malt Setung Games Esse é bacana Esse é... Coloca lá Mau... Ah não, esse aí É... É... Gente, não Ah, esse aí Satan... Não Puxa Gamer Caraca, mano Que merda Pielka Pra quê, cara? Pielka Já vai ter É... Estu... Não Ai, mano Não faz isso não, cara Rapaz, difícil Ser criativo Difícil Ó, vou puxar um boi Esse aqui que vai ser Ó, vou puxar um aqui, ó Ai, caraca Alzheimer Games Punheta Games Tem coisa aí Cê... Puxa I... Ainda bem que era nerf, né Senão tá com assim, às vezes uma... Balestrinha Cê... Maquiavélica Astuta Cê... Ai, ai Puxa Você puxa essa parte que tem aqui, gente Daí você vira E instala Eu botei umas tarraxinhas na ponta Daí a gente pode... Eu vou tentar furar o olho da minha mãe É... Eu vou tentar acertar no olho da minha mãe Eu vou aproveitar que ela não tá vendo, viu, gente Ó Caraca, meu Fica vendo, ó E... Tá bom Você... Você... Nossa, o Fébrica tá muito louco, mano A... 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 Ele sai junto E... É... Bom, vamos ver É, fazer melhor Meu pai tem uma arma na gaveta Matar logo a velha Meu irmão gastou mil reais no cartão da minha mãe No Roblox Meu... No Robroxa, mano Putz... Que merda Mil reais É Robux Ele gastou mil pelo meu cartão Eu vou esganar isso, mãe Eu vou esganar Não é pra ser o mais que não tem graça Caralho, que lindo O que que você tá fazendo aí Tá mão tampada na boca Sai agora que você tem que me explicar o que que é isso aqui É Roblox, mãe Nunca viu A senhora devia conhecer Mas que medo Você pediu pra jogar no meu celular pra gastar dinheiro, Arthur Olha o quanto que você gastou no seu cartão Mil reais É claro que foi no seu, mãe Que merda Não vai ser, eu não sou trouxa Mil reais, meu Só de jogo Você tá ficando doido Pera aí agora Já foi, minha amada mãe Já era Já era Não tem volta Não tem volta Comprei 4, 5 chapéuzinhos que eu tava precisando E um Um rabinho que eu tava querendo um tempo Pera aí, amor Vem aqui Vem se é coa Tadinho, ele todo se escondendinho ali Igual um ratinho na toca Medo, né? Sente medo Mil reais, né? É coa, é muito Robux Mano, na moral, cara Vem se é coa Nossa, se eu fosse a mãe eu já saia com arco e flecha assim Caraca, fiel Filho, vem aqui pra gente conversar Mirando assim, procurando A casa inteira, vou andando procurando Cadê você, filho? Vem aqui pro papai conversar com você O papai não vai brigar não, filho Só quer conversar Filho, cadê você, filho? Vem aqui rapidinho Papai só quer entender o que aconteceu Daí passa assim Desgraça Não corre não Não corre não Que hoje vai ter assado Ele pode chorar por causa do Roblox Como a chorar pela vida dele Você não me mata não, pai Não me mata não Eu falo Papai não vai matar não Pode vir Eu fiz brincando só Isso aqui é de brinquedo Fala, mas as pontas Mas é o arco e flecha, pai? Ele fala assim Ai, arco e flecha o que, menino? Isso aqui é de brinquedo A ponta é de borracha Ele fala, mas cravou na parede A flecha que você lançou Cravou na parede, pai E a ponta que eu tô vendo Parece que tá brilhando como se fosse ferro Ele fala assim Não, é que ele gruda Não, só vou jogar na... Não, mas isso aí não... Isso aí parece o arco e flecha, pai Será que não é? Não, um diver... Será que eu não vou morrer, não? Fala, daqui a morrer, filho Tá doido? Papai vai te matar? Vai lá, é É que ele gruda na parede É da cola que ele tem Meu Deus Eu só vou jogar o na tua cabeça A flecha só Ele fala assim Pode aparecer Pode sair Que eu só vou... Vou matar, não Papai vai matar, não Eu vou conversar com você Só Parece a sua cabeça E... Errei Porra Era a chance que eu tinha De matar o meu filho Deixa eu só tentar mais uma vez Vou só lançar mais uma flecha Na tua cabeça, filho Ah, meu Deus do céu Você tá demais hoje, Felca Ah, eu tô com medo Por favor Deixa o pai conversar com você Que não tem nada Que você vai poder fazer Pra eu não... Pra eu não... Matar você Mas pai, me perdoe É... Eu tenho... Eu tenho muito medo Eu tenho medo do senhor Eu tenho medo do senhor, pai Assim, você vai ter medo Quando você estiver lá Com o papai do céu Você vai... Você vai estar lá Com o papai do céu Vai ficar tudo bem, filho Eu vou te levar pra lá Mas pai, isso é muito sério Isso aí você tá falando De matar uma criança Você é um bosto Você é um bosto Eu tenho muito medo do senhor Eu tenho muito medo de você É um bosto Eu tenho medo danado de você Você não vai morrer Eu só vou jogar flechas Na sua cabeça Mas pai, eu tô com medo Você pode ligar pra polícia Mas só aparece um pouquinho Só rapidinho Só pra eu ver o negócio Porque agora eu tô mirando certo Pai, eu não sei não Tô com medo do senhor Mas eu só quero ver Eu só aparece a cabeça Que eu quero ver um pouquinho Só não posso ver meu filho Não? Você não vai matar não, né? Não, eu não vou matar não Eu vou matar não Só isso aí Eu só vou jogar flechas Na tua cabeça Vamos ver se não é equivalente A matar não, pai? É, depende do ponto de vista Mil reais, meu Só de jogo Você tá ficando doido Peraí agora Mil reais em Robux O que uma mãe e um pai não passa, né? E o pessoal que tá começando a vida Tem camisinha no posto, viu? Se você for no posto de saúde Eles dão de graça Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o dinheirinho que você tá trabalhando Estagiário o mês todo Ralando Fazendo café pro patrão Vai pra Robrox Vai tudo virar Robux Agora, o que é esse daqui? O menino pega a conta da mãe E fala assim Oi, Erlequina Eu já sou um adolescente Você é muito linda Aceita namorar com... Aceita Aceita? Aceita 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 Ai, foda-se Ai, Mahatma Gandhi É aceita É aceita, caralho Foda-se Foda-se Você e as tuas coisas boas, menina Você sabia disso? É aceita mesmo Com certeza É aceita, caralho Ok, né? Mas... Ele disse aqui Que... É vídeo de quê, pô? É vídeo de quê? Vídeo de carro Como é que é um negócio? É carro? Vídeo de carro? Deixa eu ver aqui Olha o que tá escrito aqui, ó Aviso Hã? Xvídeos Mano... Isso é vídeo de carro? Xvídeos.co.hd Isso é pornografia Isso é pornografia Isso é pornografia É pornô Não é carro Não é um negócio Mano, pô Agora vamos fazer uma linkada aqui Pô Tá ali o Xavier Vídeos E ele falou que tava vendo coisa de carro Será que ele tá vendo o Jair Uso Mendes Na oficina? É... Relaxa... Enfim, mano Aí, ó Xvídeos.co.hd Mano... Pornografia... É... Pornografia gay Nossa, isso é só se ele confundiu Isso aí é pornografia pesada Xvídeos.co.hd Isso aí tá errado Não tem... Caraca, mano... Tem pinto Tem pinto Carro não Tem pinto e vagina Tá bom Já entendeu, Amunféu E pinto com pinto também Pra quem gosta É vídeo de quê, pô? É vídeo de quê? Vídeo de carro Você ainda não tem carro não, cara Você tá doido, velho Isso aí é coisa de pinto Isso aí é coisa de... Ixi, vagina até Isso aí é coisa de vagina, velho Tá doido? Procurar direito Até pinto tem Isso aí Carro não tem carro Tem... Não é tão necessário Tipo, colocar um carro não Que você vai achar pinto Pinto e... E... Vagida Olha Aí o que que tá escrito ali? Xvídeo.hd Não, não tem Esse não tá errado Só se o carro for desse E o normal for do... 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 Será a pornografia, não? Mano Que isso? What the fuck, mano? Isso aí é a pornografia, não? Que é Bolsonaro, não é? Aí você vai no ônibus E todo mundo que tá sentado Pode ter certeza Que era caravana pro Bolsonaro, tá ligado? Porque, mano Não é possível, cara Ah, mano Fala sério, mano Botar criança nessas paradas Tá meio mal zoado, mano Na moral Desgraça Desgraça Desgraçado O Felca quando ele fica com a roupa toda igual Assim, ó A cor E aí ele fica baixado Do jeito que ele tá Agora ele fica parecendo um Amongers Sem um capacete, mano Sei lá Olha lá, mano É igual um Amongers, mano Distorcido Eu imagino o dono da moto O alarme diz Para Você sai desesperado Com medo Você chega Você vê isso daí Só um monstro Para Então ele é? É o dono da moto O alarme diz Para Você sai desesperado Com medo Você chega Você vê isso daí Você fica olhando Assim Então tá, né Do de novo Ah, é o mesmo cara Você julgou o Kate na cara dele É o mesmo cara Eu tenho com a certeza É, ó Você deu um golpe É o mesmo cara do início Esse daí é o mesmo cara do início É o mesmo cara do início lá Do Daquela tenda lá Tá ligado? Do bagulho lá Que ele tava deitado lá Eu acho que, sei lá, mano Agora eu tô começando a achar Que ele foi de prepósito Que o Dali Que ele pediu pra fazer isso E filmou, tá ligado? Pra poder virar conteúdo Pô, duas vezes mesmo O vídeo, cara Sim, que jogou o café nele Foi sim, mas Eu creio que foi isso Ah, se ele não ficaria alterado Assim a toda Eu acho que foi isso mesmo Que foi, pai? Não sabe o que foi, não Que foi, pai? Porque você não comprou a cabeça Do teu pai, não Com o café? Ah, ou foi impressão? Ai, mano Agora, se não foi isso Eu não sei Até a próxima Putz Ai, meu Deus E outra coisa O próximo vídeo vai sair em 2027 Foda-se Não fica pedindo Não é pra encher meu saco, não Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês têm feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do WhatsApp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Tá aí, gente Esse daí foi o vídeo do Felca É... Trazendo para nós As coisas legais Entre aspas Que as crianças fazem na internet Tá ligado? Isso daí me acendeu Um gatilho Que eu vou te contar, meu irmão Para daqui a... Não sei Daqui a uns 5 anos Talvez Ou até menos, né? Porque o Guilherme Ele é tão esperto Que ele vai aprender A fazer muita coisa na internet Se bobear, tá ligado? E eu espero que sejam coisas boas Mas enfim Agora aquele do cartão de crédito Que o garoto pegou O celular da mãe E gastou Mil reais em Robrocha Mano Eu ia ficar A pé da vida, meu irmão Na moral Guilherme Pelo amor do pai Não faça Eu te empresto telefone Como eu te empresto hoje Você faz o meu telefone de volante Eu prefiro que você continue Fazendo o meu telefone de volante Até a sua fase adulta Do que você usar o meu telefone Para jogar Robrocha E comprar mil reais E comprar mil reais de joguinho Tá ligado? Bom gente, é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O meu reaction Eu vou deixar o link do Felca Na descrição do vídeo E bora esperar Esse vídeo que ele vai lançar daqui Há... 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 Game News Tá bom? E ao contrário desses nomes Que ele botou aqui Não é um nome zoado Mas é o agente joga Tá? E é isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Há... Há...